Yey, olha eu aqui, canal A Salon Line, de novo presa neste closet, não sei o que me aguarda, gente, sério, cada dia que eu entro aqui é de fato uma surpresa diferente. Vai diretor, manda! Atenção Carol, dentro do closet há uma máscara de carnaval, você terá 15 segundos para achar, caso não ache, terá que ficar uma semana sem lavar o cabelo. Já tá valendo? Ai, meu Deus! Não, gente, eu não vou ficar uma semana sem lavar o cabelo, eu não posso. Eu tenho post da Salon Line pra fazer, entendeu? Não tem! Achei! Cadê a instrução? É isso, não é? Não é essa? Ah, daí é trollagem, isso aí não vale. Gente! Vocês não colocaram no alto, no alto não vale, porque meu 1,80m não me permite. Fizeram assim pra mim. Achei! Mas essa aqui valeu! Ah, valeu sim, eu não vou ficar uma semana sem lavar o cabelo. Valeu, gente, não tinha como eu ia saber. Tá, vamos ver. Gosta da cultura maker, o famoso DIY? No desafio de hoje você vai se divertir e mostrar as suas habilidades manuais, se é que elas existem, não. Está preparada? Já sabe o caminho, né? Ai, gente, será que eu vou fazer máscaras carnavalescas? Gente, eu sou muito boa no trabalho manual, vocês não têm noção. Eu não sei escrever meu próprio nome em linha reta, eu não consigo. Chegou a hora, né? Só que dessa vez eu vou entrar sambando. Afinal de contas é carnaval, aqui ó. Vocês estão ouvindo a música carnavalesca aqui, ó, meu samba no pé? Tá, vamos. Venham, vamos entrar aqui no céu. Cheguei! Gente, eu estou muito emocionada com a quantidade de coisas que tem em cima dessa bancada. Eu nunca faço diário em casa, porque eu não sou boa em travárias manuais. Então eu nunca teria tantas coisas assim, eu nem sei por onde começar. É tema livre? Tema livre? Então eu vou focar aqui em algo que eu usaria no carnaval, para eu usar no carnaval. Olha, gente, não, gente, sério. Nem precisa fazer nada, já está pronto, olha aqui. Não favoreceu? Minha beleza natural? Pompons coloridos! Uuuuuh! Ai, meu Deus, sabe? Pega um pompom aí, pensando aqui, carnaval, calor, pacoque, pá. Preciso de um adereço para minha cabeça. Vou fazer uma tiara com estrelas, uma coisa estrelar. Oi, gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma lindíssima tiara estrelar. Vou pegar esse papel aqui que eu não sei o nome, mas que já tem glitter. Vou escolher, vou colorir todos os glitters. Uma estrela de cada cor, porque a gente não é obrigada a nada, carnaval. Peguei aqui uns papéis, não sei o nome, com glitter, que de um lado é glitter, do outro lado é liso. E vou cortar estrelas, porque o pessoal da produção é maravilhoso, já me deixaram moldes de estrelas. Vou usar arame, eu vou chegar nesse nível de DIY. Vou usar arame e eu vou fazer uma coisa assim de estrelas. Vai, vamos! Para isso, eu vou usar uma régua. Eu sempre quis fazer isso. E tesoura? Vou fazer aqui, ó. Tá. Olha. Gente, vai ficar muito bom. Eu tô sentindo essa vibe. Quantas horas a gente tem de vídeo, assim, média? Três. Gente, fazer trabalho manual, assim, é tão bom. Você esquece de tudo. Aí, gente! Gente! Temos uma estrela aqui perfeita. Tá. Vamos cortar agora. Meu Deus, corte reto, por favor. Sabe o pior? Que eu acabei de me dar conta. Eu vou ter que fazer mais uma para colar desse lado, para que quem vê você de frente e de trás veja o glitter. Ou seja, eu vou ficar sete horas fazendo essa tiara. Mas vai valer a pena, né? Porque eu vou brilhar no carnaval. Gente, tá tão perfeito. Quem faz o olho dessa, eu tô me achando uma louca, mas eu tô realmente orgulhosa. Porque a minha estrela está nascendo! Naquela estrela, eu vou te achar. Uuuuh! Olha que céu... Gente, olha que... Não, gente. Poucas estrelas na galáxia ficaram tão boas quanto essa minha. Agora eu vou cortar outra para colar, né? Para ficar os dois lados lindos. E agora eu vou usar essa estrela como mod para as próximas estrelas. Vamos lá. Gente, então temos duas estrelas perfeitas. Agora eu vou colar uma na outra, para ela ficar, assim, mais que perfeita. Estou aqui pensando, Kato, meus botões, que vão ser muitas estrelas, né? Que eu vou ter que fazer aqui. Essa é produção? Poderia me ajudar? Tá, mas gente, vai cortando a estrela, ó. Corta aí. Vários tamanhos. Magicamente. Todas as estrelas vão aparecer aqui em cima, mas tem que ser perfeita igual a minha, hein? Gente, eu vou trabalhar com o arame hoje, hein? Porque eu estou ousada. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encapar o arame com uma fita belíssima, que é degradê. E aí eu vou encapar o fio do arame com a fita. Se eu conseguir. Tá. O problema da pessoa ansiosa é que a pessoa ansiosa não tem paciência para o DIY. Eu já estou aqui querendo ver pronto. Mas vai dar tudo certo, ó. Eu vou fazer o que agora? Eu vou enrolar o meu arame na tiara. Não vai ficar bom. Otimismo, entendeu? Eu vou encapar o meu arame com a fita. E vai dar tudo certo. Vou pegar cola quente e vou colocar aqui. Foi um pouco demais, mas não vai ficar certo. Calma. Queimei um pouco o dedo. Olha que habilidosa. É bom que, assim, o ideal é que você tenha começado isso em 2018. Para que você acabe a tempo, né? No carnaval. Ainda bem que esse ano o carnaval é só em março. Porque eu vou ter três meses que eu não conseguiria acabar. Ai, gente, está muito legal. Olha aqui. Dá para ver? Agora cola quente novamente, né? Na pontinha. Olha. 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 Gente, terminei aqui o meu primeiro arame perfeito. Não. Assim. Ih. Está soltando. Produção. O lance de ficar assim em sete dias que eu andava o cabelo ainda estava ruim. Não, gente. Não. Esse arame não vai me vencer. Agora foi. Está aqui, gente. Meu primeiro arame. Olha. Perfeito. Tá? Perfeito. Agora, produção. Eu preciso de mais quatro arames. Pode pegar aí um arame. Agora a fita. Fiquem à vontade, produção. Pode fazer. Eu vou enrolar esse arame aqui. Ai, mano. Que legal. O ideal é você colocar o arame aqui dentro e colar ele assim. Saca? Ó. Será que vai ficar em pé? Ai, olha. Ah, não, não, gente. Desculpa. Não precisa de mais nada. Vai assim que já está bom. Olha aqui. Não está fofo? Fala que está, gente. Obrigada. Obrigada. Eu queria agradecer primeiramente a toda a minha família. Ai, eu estou muito orgulhosa. Tá. Então agora vou pegar aqui o resto das coisas que eu fiz, que eu vou fazer. Eu amo a magia da edição de vídeo no YouTube. Olha aqui, gente. Sério, poucas vezes você viu algo tão perfeito quanto essa tiara. Olha aqui. Não, gente. Sério, mas calma, porque tem uma parte muito importante. Por quê? Porque ainda não está bonito, porque está cheio de, né, como eu vou dizer, amarrações aqui, que a gente foi passando os arames. Então é importante encapar a tiara com uma fita, até para proteger você, a sua cabeça do arame, né? Então eu peguei aqui uma fita larga e eu vou encapar a tiara do mesmo jeito que a gente encapou os arames, tipo, vocês entenderam, né? Então tá. E a emoção de saber se a fita vai dar ou não? Ai! Olha que precisão, hein? Deu certinho a fita. Uuuu! Olha que perfeito! Eu me declaro estrela deste carnaval. Ficou bom, não ficou? Fala o que ficou nos comentários para eu ficar feliz. Tá, então eu vou fazer um segundo. Vocês ainda estão aí, mas eu juro que esse segundo vai ser muito fácil, porque eu tive a ideia que enquanto eu estava fazendo o arco de estrelas, olha que maravilhoso. Um monte de borboletinhas, ó. Então a ideia é o quê? Pegar o grampinho de cabelo e colar a borboletinha no grampinho. Aí você faz o penteado que você quiser, coloca os grampinhos e vai parecer que o seu cabelo, que a sua cabeça está cheia de borboletas. Vou colocar a cola aqui na borboletinha e grudar aqui no grampo rapidamente. Tá vendo? Aí você faz vários. Vamos fazer mais alguns. Aí, gente, ó. Tenho vários grampinhos. Vou prender aqui só para vocês entenderem. Imagina um penteado cheio de borboletas. Estou batendo palmas para mim mesma. Essa genialidade, entendeu? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido. Eu amei essa surpresa do vídeo de hoje. Foi, sei lá, é tão legal fazer coisas assim que, sei lá, não existem e de repente, pá! Elas estão na sua frente prontas. Demora um pouco, demora um pouco, mas vale a pena. Não esquece de se inscrever aqui no canal da Salon Line. Tem um monte de conteúdo legal para vocês. Deixe seu comentário. Vou esperar você elogiando essas obras de arte. Deixe também o seu like. E não esquece de ativar o sininho para receber notificações sempre que tiver vídeos novos por aqui. Um beijo, bom carnaval e até o próximo vídeo. Tchau!